Quando eu tinha 10 anos, eu fui adotada por uma segunda família. Com 20 anos eu casei, porque minha mãe prendia. E eu inventei de casar logo pra fugir dela, e o casamento não deu certo. E eu tive que procurar emprego, ralar pra conseguir emprego com duas filhas pequenas. E hoje eu tenho um nível superior. Minha filha mais velha tá na faculdade. Eu vi meu pai ajudia muito minha mãe, ele batia muito nela. No mundo que a gente vive ainda existe isso. Homem bater em mulher, xingar. Porque não é só bater, é agredir verbalmente. Então, que igualdade existe, não existe. Até a questão do salário, tudo não existe. E tem coisas que ainda, quando vê que é mulher, as pessoas não respeitam tanto. Como a gente gostaria que respeitasse. Uma vitoriosa. Além de vencedora, é vitoriosa. Eu conquistei, conquisto e vou conquistar mais o meu espaço no mercado de trabalho. Eu conquistei, conquistar mais o meu espaço no mercado. E até a próxima.